5 reais é muito maior Ainda tem outro ninguém, 5 reais Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Gente, com a frente Muito bom Muito bom Você vai ver Ah tá E aí, quem gostou Faz gentil, né? A gentil é que daí gostou Você voltou Tava cheio de saudade de tu É, você gostou Ah não E aí E aí E aí E aí E aí E aí